Assis no dia 19 de março de 2018. Estou pertinho para inteirar. Sei. Fim no Paraná, eu trabalhei dez anos. Depois saí para Triunfo. Fiz uma casa de negócio em Triunfo. E um dia eu cheguei em casa, de noite, achei todas derrubadas as paredes. Não deixei mais nada dentro de casa. Eu peguei, não levantei mais a casa não. Deixei ela da carreira e fui embora para Triunfo. Eu fiquei ali, ali eu tomei a idadeira, fui trabalhar, peguei a viola e fui cantar. Eu já sabia um pouco, a coisa melhorou e a filha piorou. Cantei nove anos. Estou pertinho para inteirar. Cem. Eu andei muito, trabalhei muito e vivi muito no mundo, correndo, trai para baixo. Eu deixei a minha família ficar em casa, passava um mês e pouco no mundo cantando. Quando eu chegava, achava a minha família tudo bem, graças a Deus. Tudo comia e vivia, vivia bem dentro de casa. E, portanto, quando foi um dia eu disse que não ia mais cantar e não fui mesmo. Não vou mais cantar em canto nenhum. Mas porque um velho lá me aperreou, falou que eu era um beijo, não sabia cantar. Eu fiquei quieto, não falei nada. Eu falei assim, ele falou que eu ia apanhar lá. Lá na cidade dele, eu ia apanhar. Eu disse que se eu apanhar eu mato um ou dois. É? Falei. Falei. O velho me deu três, me veio três quedas e eu dei duas facadas nele. Eu não matei ele porque eu não pude. Mas eu queria matar. Falei prender ele lá. Uma cadeia muito bonita, bem arrumada. Pode cadeia bonita. Cadeia bonita? É. Essa é nova, querido. É. Quantos meses o senhor ficou preso? Seis meses. Seis? Eu fiquei preso seis meses. Tinha eu como sorteiro, não falava nem da minha família. Minha mulher vinha lá de 15 em 15 dias, vinha lá. Ele conheceu essa derrubaria Maria, que é a mãe de vocês. Você conheceu, outro morreu com 30 anos, casou comigo e morreu. Quinta anos ela tinha nove filhos, doze filhos. Só que morreu. Um dos meus filhos que ainda mais velho só tem cinco filhos. O resto tá tudo morto. Minha mulher era uma mulher decente, uma mulher bacana, uma mulher trabalhadeira. Uma mulher de respeito, uma mulher de vergonha. Não tinha conversa mole com ela, não tinha nada. Eu conheci ela de criança. Eu conheci ela na Mota Redonda. Era a cidade que ela morava. Mota Redonda. Eu andando por lá, trabalhando com as bolas na mão. Eu fui lá na casa dela. Fui cantar naquela noite. Eu disse, eu vou contar uma história de um pavão misterioso, diabo de regresso. Tinha um rapaz corajoso, ratando uma cordecinha de um cônjuge ouro. No reino da Pedra Fina existia uma princesa misteriosa e cantada. Na obra da natureza, você não era em duas irmãs que era uma flor da beleza. O reino da linda princesa, só ele que eles falavam, amava a fielidade. Ali ele recompensava. Ali existia um homem que trabalhava. Minha velha velha, ali na manhã cedo eu vou avançar, vou levar meus dois filhinhos para me ajudar de lado. Eu sei que eu mato franguei e após eu levo o guisado. Entendeu? É comprido, é bem comprido isso aí. Quantos anos o senhor tinha e quantos anos ela tinha na época? Eu já estava com 45 anos. E a Bia tinha quantos? A Dona Maria tinha quantos anos na época? Fazer com ela ela tinha 15 anos. 15 anos. A Dona Maria só fazia trabalhar. Trabalhou muito? Trabalhou muito. Eu deixava a roça lá, quando chegava estava tudo traptado lá, limpinha, direitinha. Deixava o dinheiro para ela pagar. Pagar as cantorias, tudo. A roça toda. E eu cheguei lá e tirei. Aproveitar a roça, só feijão tirei 29 sacos. Feijão de arranque. Eu não tinha plantado. Bati 29 sacos. Então é bom. Bati bem, né? E milho e feijão. Eu enchia uma casa de milho. Naquele tempo eu trabalhava demais. Quando eu chegava aí para trabalhar, eu parava duas, três semanas. Só caipi no mato, não deixava nem o faro nem mato na roça. Aí quando saia, acabava saindo. Eu não parava. Eu só fazia pegar a viola e sumia no mundo. Onde eu fui cantar numa história. No reino da pedra fina, existia uma princesa misteriosa, encantada, na obra da natureza, sendo ela e dois irmãos que é a flor da beleza. Pois dessa linda princesa, só ela em que eles falavam, amava a fidelidade. Ali a lei recompensava. Aí também existia um velhinho que trabalhava. Minha velha é velhinha. Amanhã cedo vou para o roçado. Vou levar meus dois filhinhos para me ajudar de lado. Vou secar, pronto, levo o freguinha, pronto, levo o risado. Aqui é um montão que eu não sei mais. Coisa é muito fina. Ficar sem outras. Eu cantei muito. Ninguém falou pra você que eu sabia cantar. Eu trabalhava em roça. Eu trabalhei muito em roça aqui. Aqui o senhor fazia o que? Você era corretor? Aqui na casa. É, Kinko Líder. Você fazia corretagem? Vendia casa? Como que era? Eu trabalhava vendendo casa, terra, tudo aqui dentro e trabalhava na roça. Aqui eu era vendedor de terra. Aqui eu vendi muitos lotes de terra. Aqui eu comprei dois lotes bons para mim. Ele põe gado. Eu estava com 40 cabeças de gado dentro do sítio. O Chiquilá tinha um cunhado rendendo em brugado. Tinha morrido 12 vacas de uma vez. Ele perejou. Fiquei doido na cabeça. Queria matar o sujeito. O sujeito desapareceu no mesmo tempo. Eu ia matar ele. Ele não me inspirou. Eu ia, ia. O sujeito matava 12 cabeças de vagas de uma vez. E ficou as outras. Ficou mais de 40 tudo querendo cair e morrer. Eu peguei de remédio para o outro gado e ajeitei. Chegou um colega lá. Se eu tiver me compre esse gado com essa tudo aí, eu compro. Mas tu quer? Deixa eu pagar 300 contos cada vaca. Ele não dou não. Vai morrer e eu não dou não. Deixa eu pagar 500 contos cada vaca. Ele está feito o negócio. Vendia 40 vacas e tu dá 40 contos. Eu faço. É, como que é? É isso. Tá vendo? É? Tá vendo? O senhor gosta? Eu gosto de fazer cadeiras. É? Porque eu fazia cadeiras aqui. Eu fiz cadeiras aqui. Só aqui eu fiz há 5 anos. Esses aí que você tá. Esses aqui eu faço. O senhor que solda também? É? O senhor que solda os pés dentro? Faz tudo. E aí? Anda de bicicleta ainda? Até pouco tempo o senhor andava, né? Eu ando até hoje. Não tô andando porque eu tô caído. Tô com a fraca das pernas. Não derrubado não. Eu caí. Fui lá dentro de casa. Tá com quase 5 anos. Eu caí aí dentro de casa e quebrei isso aqui por dentro. Tô andando devagarzinho. É? Eu caí aí dentro de casa e quebrei isso aqui.